Opções de acordes, opções de sonoridades para o mesmo acorde de Dó com sétima maior. Vamos considerar esse o acorde da base. Então, olha só, no campo harmônico de Dó maior, nós já temos dois acordes com essa mesma qualidade. O primeiro grau, olha só, acorde com sétima maior, maior com sétima maior, e nós temos o quarto grau, acorde também com sétima maior. O que isso quer dizer? Que eu posso usar para todos esses acordes aqui, eu posso usar a escala de Dó maior, tudo Dó maior. Então, para o acorde de Fá com sétima maior, eu posso usar a escala de Dó maior também, porque ele está aqui. Da mesma forma, com esse mesmo pensamento, a gente vai achar o acorde de Dó no quarto grau de outro campo harmônico maior. Por quê? Porque o primeiro grau é com sétima maior, o segundo é menor com sétima, o terceiro é menor com sétima, o quarto é com sétima maior. Então, sempre o quarto grau do campo harmônico maior vai ser um acorde com sétima maior. Ok? Sempre o quarto grau. Então, Dó, a gente faz a engenharia reversa. Dó é quarto grau de quem? Dó, Si, Lá, Sol, Sol maior. Então, se a gente montar o campo harmônico de Sol maior, a gente vai ter no seu quarto grau o acorde de Dó com sétima maior. Isso quer dizer que aqui, para Dó maior, eu posso usar as notas da própria escala de Dó maior. Afinal, ele é o primeiro grau e eu posso usar as notas da escala de Sol maior, ou seja, um sustenido. E aí, qual a sonoridade que fica nisso? Justamente da quarta aumentada. Vou tocar aqui, olha só. A base está aqui, um acorde apenas, só Dó maior. E eu vou tocar primeiro o Dó maior e depois as notas de Sol maior. Rapidinho, porque vocês vão reconhecer que a gente fala muito disso. Beleza? Dó maior. Agora, notinhas de Sol maior, ou seja, vai ter Fá sustenido no meio. Fá sustenido no meio. Fá sustenido no meio. Está presente, só que tem Dó, Mi, Sol e Si. Então, a gente não mexeu nisso daí. Então, a estrutura básica do acorde está funcionando. E aí, você falou da opção vinda da menor harmônica, de Mi menor. Beleza. Então, da mesma forma, se eu montar o campo harmônico de Mi menor harmônica, essa escala aqui, não vou montar o campo não, só vou escrever, tá galera? Essa aqui é a escala de Mi menor harmônica. Então, no seu sexto grau do campo harmônico da menor harmônica, tem um acorde com sétima maior. Então, tem essas notinhas aqui, Dó, Mi, Sol e Si. Pode ver que essas notas estão presentes na escala de Mi menor harmônica. Dó, Mi, Sol e Si. Vou colocar aqui, na ordem de Dó a Dó, com os acidentes aqui de Mi menor harmônica. Um Ré sustenido dessa vez. Aumentou uma tensão. Está vendo como é bacana? Porque a gente consegue dosar o grau de tensão que a gente quer impor nos nossos improvisos? Através dessas escolhas. Então, vamos lá. As notas do acorde são mantidas? Sim. Veja lá. Dó, Mi, Sol, Si. Então, tem que funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Então, esse é o pensamento, tá, Marcelo? Primeiro, de ver, analisar o campo harmônico e a gente perceber onde a determinada qualidade do acorde, esses graus aqui embaixo, onde tem acordes para essa qualidade. Menor com sétima, sétima maior, acorde dominante. E assim a gente pode fazer esse intercâmbio. Porque eles vão manter as notinhas do acorde. Essas tensões vão estar nas notas de passagem. Opa! Você acabou de assistir um trechinho de uma das nossas lives. Que acontece sempre às 19 horas no nosso canal do YouTube. E muitos amigos estão tirando dúvidas que carregavam ali, ó, durante anos com eles. Então, não fique de fora, hein? Participe também. Deixe a sua sugestão de conteúdo. Deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Clique no inscrever-se aqui embaixo, ative o sininho. E seja muito bem-vindo à família Viva a Música. Então, já te espero na próxima live às 19 horas. Forte abraço e... Viva a Música! Viva a Música! Vamos lá, vamos lá.